Pessoal, estamos na nossa segunda corrida do Cartpiologo Bros! Sabe o que eu estou assim hoje? Que eu fiquei em último colocado na nossa primeira participação. Você é um bosta. E hoje eu trouxe os poderes de He-Man, pelos poderes de Greyskull. Pegarei em antepenúltimo. Aham, sei. Ou o penúltimo, que é a minha meta. Hoje nós não iremos correr sozinhos. Trouxemos nossas cartiguinhas. Por favor, entrem aqui as cartiguinhas. Por quê? Vamos deixar claro por que trouxemos as cartiguinhas. Porque a gente não aguenta mais se auto-humilhar. Queremos humilhar mais pessoas. Então agora teremos mulheres e homens cadeando-se. E também para mostrar que as garotas podem correr no Cade também, certo? Exatamente. Ana Rosa Thanos, que tem o canal Carona com a Rosa. Qual o seu nome aqui artístico para o kart? Kart Thanos. Eu vou ganhar de vocês assim, num estalar de dedos. Nooooooo! Temos aqui Tatine que não vai se intimidar com essa mulher que fica gritando e dando uma de louca. Porque você é muito mais louca. Qual os nomes da Tatine de guerra? Psicocart. Porque a Tatine é psicóloga. Ooooooo! Mas a Nukat, ela é psicopata dos kites. Vai atropelar todo mundo. Vai passar em cima da cabeça da Ana com as rodas e da ré. Isso. Ó, as regras continuam as mesmas. Entre eu e o Rodrigo até o final do ano, quem vai ser o menos pior, certo? Hoje, como somos em casais, o melhor do casal vai livrar o parceiro. Só que a diferença é que é a pedido do público e dos nossos fãs, não é só livrar. Um casal perdedor pagará um castigo que eu praticamente não sei se você trouxe algo, é isso? Eu vou mostrar agora. Como estamos correndo hoje na Granja Viana? Granja é? Galinha. Galinha, põe. Então, trouxemos ovinhos e quem perder vai comer ovo gostou. Não, 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 não. Pode pegar salmonella, quando você come ovo cru, não pode? Pode. Ai, que legal! Ah, mas a gente só vai saber comendo. Por isso que nós vamos vencer, não é mesmo? Nossa, agora eu vou vencer. Você não gosta de ovo? Você tem nojo? Ai, eu odeio! Acompanha aí, já vai colocando nos comentários quem você acha que vai vencer esta aventura. Então, não sai daí daqui a pouco nas pistas. Eu vou vencer pelos poderes! Estamos mais uma vez aqui com o Rafael Póli, que faz parte desse projeto maravilhoso aqui, do kart pelo Logo Bros. Foi bom o primeiro episódio? O que você achou? Bom, não sei se foi bom. Uma merda! O resultado é lá no canal. Foi legal, acho que é uma experiência inicial, é um primeiro passo do projeto que a gente vem começando há tanto tempo. Do kart, tem mais coisas pra acontecer, em pistas mais profissionais, mas logo, logo a gente se close. Ele falou assim, olha, não vou te contar, mas esquece isso daqui que vai subir pra mais de 200 por hora. Verdade isso? Quase 300. Você tá louco, vamos morrer! Você acredita que eu tenho mais chances hoje? Tenho mais chances, mas é um cartódromo internacional, um cartódromo um pouco mais sério. E, ó, hoje também tem as garotas. Você acha que as garotas vão surpreender e serem melhores que a gente, que não precisa ser muito, né? Precisa ser muito bom pra ser melhor que a gente. É verdade. Mulheres hoje no automobilismo estão muito, muito fortes. Isso quer dizer que temos chances de serem humilhadas pelas garotas também? Sim. É claro! Pra você correr aqui, se você não sabe, não tem problema. Porque tem Petkovia aqui, o professor das pistas. Eu tenho um canal no YouTube desde 2014 chamado Pista e Pilotagem. Mostrado que é possível qualquer pessoa vir pilotar kart. Até um animal como eu. Até um animal como você. Até um ser humano como você. Kart é um negócio que, se feito da maneira correta, ele é seguro. O Tinochi já falou pra mim que às vezes você vai nessas brincadeiras de shopping, é mais perigoso do que você vir numa pista profissional. Você vem na pista profissional? A pista profissional obrigatoriamente tem que ter áreas de escape. Pra caso o piloto R, ele consegue sair, escapar sem bater em nada. Tem shopping, você vai que tem uma curva que tem a coluna do shopping do lado de fora. Foi nada. Foi nada, você jogou, você jogou. Estamos aqui com o mito das pistas dos karts. O velho da mica. O que você tá olhando, velho? É um vibrador. Enfia no... Por que velho da mica? Por que velho da mica? Que é só entrar em qual Instagram? Muito chato! Manda um oito pra alguém. Beleza. Muito chato, velho! Bom, galera, tá eu aqui, Kartanos e... Psicocart. A gente estamos aqui com... Karina Maxim. Mami Kodera. Cala a boca que é melhor! Cala a boca! E as meninas vão contar pra gente aqui alguns segredos da pista de kart, né? Dá uma dica, o que a gente pode fazer que é a nossa primeira vez correndo? Bom, hoje a pista tá semi-seca, né? Tá começando a secar agora. Um pouquinho mais de cautela, de calma, não precisa acelerar tanto. Dá uma boa reduzida pra fazer a curva. Então, é minha primeira vez também e eu queria saber se tem uma dica especial pra mim. Por favor, me ajuda! Primeira coisa, se divertir. Não trava no meio da curva ou no freio. Não passa as curvas freando ou acelerando. Mantenha a calma que inicie você. Ou acelerar com tudo, ou frear com tudo. A pista pro jeito que ela tá meio molhada, meio seca, pode ser que você rode. Primeira volta, você é que dá um pouquinho mais. Aí você vai um pouquinho mais. Não, ia dar pra acelerar mais aqui. Aí você vai um pouquinho mais e você vai pegando as manhas. Vai ficando mais calma, vai curtindo. Aí pode ser que você rode, aí você levanta a mão, fica feliz pra caramba. Sim, é! Tô doida aqui, tô doidora, tô doidora. A Lucy cresce! E eu fui intimado por este homem. Qual é o seu nome? Fábio. Por que você me intimou? Será que eu sou Kai Sheet? Será que eu sou Play Sheet? Será que eu sou da turma do 30 FPS? E agora? Será que eu sou... Mostre-me! Será que eu jogo Forza? Acho que o seu kart corre mais então! Não, o kart dele corre a 60 FPS! É verdade! Forza! Boa! Mundo Canibal! Para quem não sabe, isso é o DVD do Mundo Canibal de milhões de anos atrás. Uma raridade que hoje vale 50 centavos no eBay. 3? E se eventualmente as ameaças dos Kai Sheet se concretizarem, isso aqui vai valer uma fortuna! Isso aqui é uma porcaria! Mundo Canibal de milhões de anos atrás. Já avisei que vai dar merda isso! Música Música Emoções da Novatos! Música 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 E aí vem chegando o meia a zero, que é o biologo, ó, o Rodrigues, Rodrigues, tá tomando volta já. Não, a namorada dele já passou ele. Parado ali, é o Rodrigues. Ai meu Deus, como que será que ele vai sair daí? Ó, tô certo. Tem todos eles, fechando mais uma volta. E a gravata do 16. Tá, tá, tá torta, tá rosa, ó. Rosa Cardanos vai com a gravata torta. Sorrero, engenheiro, pescador, karateka, agora cartista, é isso aí, ó. E a rosa tá fazendo um, tá fazendo por fora aí a rosa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A rosa. A rosa ficou. Vai ficando pelo caminho ali, ó. Olha lá. Ficou brava, ó. Passou, reclamou, você viu, aí esbravejou. Vale tudo! Tá ele aí pra vitória, vem pra receber a bandeirada. Vence o Piologo, tá ele aí, o Ricardo Piologo. Vem aí, a rosa abandonou a prova e ficou brava lá na curva do coqueiro, certo, Flávia? Ela terminou agora. Agora ela tá passando todo mundo ali embaixo, ó. Ali, ó. Olha lá, ela tá voltando agora, então não abandonou não, ó. Não, ela terminou. Ó, vai colocando lado a lado, vai pra cima, ó. Passou até o... o... o Ricard. Ó. Eu acho que ela ganhou, hein, gente? Precisa avisar, ela tem que frear. Que experiência? Essa aqui fez de tudo, hein? Ela parou nos boxes, voltou, bateu depois. Bati, bateram em mim, né? Deixa de ter me tirado da pista. E o casal, hein, casal? Nossa, bateram um monte em mim. Aham, sei. 100 goles! 100 goles! Acabamos essa corrida maluca e agora o que importa são os resultados dos quatro. Quem foi o pior? 30 pilotos na pista. Certo. Em trigésimo lugar... Rosa Cartano. Ah, vai, é mesmo? Fui uma bem, mas só que... Chegou em fim, só que chegou em último. Penúltimo lugar. Em vigésimo nono... Tattini... 50 anos... Penúltimo. Ela, penúltimo? Muito bom, parabéns. Obrigado. Muito chato! Quer dizer que, mais uma vez, ficou pra mim e pro Rodrigo. Vamos lá. Em vigésimo oitavo... Biologo. Você é um bosta. No campeonato, irmãos Biologo, eu estou com 2 a 0. Esse é o sétimo pro Ricardo. Mano, a gente, velho. Esses quatro últimos dos 30, velho. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ok? Então, vamos continuar como foi acordado. Se um dos casais perdessem, é o casal que iria tomar. Estamos aqui com os ovos. Se eu pegar uma salmonella e morrer doente, a culpa é sua. Isso é uma... O câmera tá passando mal. Vai, Tatine! Mas eu nunca fiz isso! Vai! É só colocar na boca! Ai, porra! Vai, Tatine! Pode convir em você! O público convir em você, vai! Pode convir a 5, vai! Tão olhando pra mim! Mas, lógico! Então vai, Tatine! Tama de lixo! Olha pra cá! Olha pra cá! Não tem gosto de nada! Ai! Que amor! Que delícia! Este foi mais um Carte pelo Logo Bros! 2x0 pra Ricard! Não percam os próximos episódios! Ó! Tem mais um que recomendo! Ó! O véio da Mica cagão saiu! Vamos tentar ainda fazer um castigo com ele nos próximos episódios, correto? Recomendo! Até o próximo episódio! É bicha! E aí? Lودha aí, irmãos! Tchau logo! Omerenger! Compre todas nossas porcarias aqui! Loja.iлись.ie-me ouエ pronouncedware.Voy.com.br! Tchau, tchau!